Fala galera, beleza? Aqui é o Andocef do canal AndocefTV E no vídeo de hoje eu vou sugerir 5 animes de Gundam, de maneira geral Não que todos eles... Enfim, 5 animes com robô gigante metendo a porrada É claro que nas minhas listas eu sempre coloco animes que não são extremamente populares Mas eu tento colocar animes que são agradáveis Então antes de começar a minha lista eu vou fazer minha menção honrosa para o Knights of Sidonia Que é exclusivo do Netflix Porque eu já falei dele nos vídeos anteriores Então eu não queria colocar ele na lista de novo já que ele apareceu em outra lista Mas caso você não tenha visto a outra lista e viu essa Então fica aí a menção honrosa Knights of Sidonia está disponível no Netflix, excelente anime com robôs gigantes E a terceira temporada foi confirmada, beleza? Bom, então eu vou começar a minha lista com o piorzinho deles É mais assim para o público infantil, adolescente e tal Que é o Gundam Build Divers O que é o Gundam Build Divers? É um anime que está lançando, ele lança toda quarta-feira no Crunchyroll Se você quiser assistir É basicamente o seguinte, tem um monte de criança, certo? Eles compram uns Gundams, eles montam como eles querem E aí eles conseguem entrar num VR que eles pilotam os Gundam Basicamente o sonho de qualquer criança Assim, se você é uma pessoa que quando criança curtia montar robô e etc Pode ser que te agrade por causa da lembrança Mas ele é mais assim para o público infanto-juvenil mesmo E sei lá, se tivesse um VR desse eu com certeza ia curtir Pelo que não tem ainda, quem sabe no futuro Mas vale a pena, é divertidinho e tal Mas é mais para o público mais jovem mesmo Minha próxima indicação Essa, embora seja, para mim, o melhor anime da lista Está na posição aqui mais embaixo Porque ele é muito antigo É o Eureka 7 No Crunchyroll ele está disponível em 1080p Mas a imagem dele é 3x4 ainda mesmo em 1080p E os traços deles não ficou muito bom com o tempo São muito antigos Mas a história dele é excelente Ele tem 50 episódios e vale a pena assistir Não assiste o Eureka 7 All Porque é muito ruim O primeiro é excelente Tá, então fica aí a minha sugestão Caso você nunca tenha assistido Eureka 7 já está disponível em 1080p É no Crunchyroll caso você queira assistir Excelente história, 50 capítulos, músicas boas Só curte Minha próxima sugestão Também tem no Netflix Não tenho certeza se tem no Crunchyroll Não cheguei a pesquisar É o Kuromukuro É isso aí Esse é o nome do anime Ele é um anime de Gundam também Mas ele é um Mais ou menos Gundam Porque assim Tem gente que tem Gundam Tem gente que não tem e tal Tem batalha e invasão alienígena É uma loucura Mas ele é divertido Tem umas batalhas e tal Ele é mais light O Eureka 7 já é um anime um pouquinho mais denso na história Esse Kuromukuro tem uma história mais lightzona Mais relax Mais divertido mesmo Então é bem o oposto do Eureka 7 Ele é bom É divertido Não é excelente Como eu falei O Eureka 7 só ficou nas posições mais baixas Justamente por causa da qualidade de imagem dele Porque não envelheceu bem com o tempo Esse aí é mais novo É divertido É legal Não tem uma história excelente Não tem personagens excelentes Mas dá pra se divertir ainda assim É bom É bom É bom Dá pra rir Dá pra, sei lá Curtir o final de semana Assiste lá Tem duas temporadas agora Dá pra você curtir um pouquinho Beleza? Minha próxima indicação Outnoah Zero Esse aí tá disponível no Netflix E no Crunchyroll Eu tenho um problema com esse anime Porque o final dele foi uma merda E todo mundo concorda com isso Não só o final dele foi uma merda Eu acho que ele enrolou demais E eu não sei se eles tinham um plano De ter três temporadas E aí por isso eles enrolaram na segunda Pra desenvolver melhor na terceira E aí ninguém quis pagar a terceira Eles tiveram que se fazer Pra terminar a segunda Do jeito que deu E aí jogaram um monte de coisa lá Acontecendo ao mesmo tempo Ele tinha Ele era promissor Ele tava bom Até o final da primeira temporada A segunda temporada Pra mim ficou Uma merda Insuportável mesmo De ruim Tá? Mas eu vou indicar Porque Ele é bom Mesmo a segunda temporada Ficando uma merda Ele ainda é bom Porque pelo menos A história se fecha Tem as coisas acontecendo Tem bastante luta e tal Mas assim A segunda temporada Foi praticamente jogada no lixo Tinha muita coisa Pra se aproveitar Infelizmente Isso não aconteceu Sem falar que tipo No vídeo de amanhã Eu vou explicar O que eu detestei Tá? Então amanhã vai ter um vídeo Explicando esses animes E esse aí Eu vou focar muito Nessa parte que eu odiei Então se você quiser saber mais Veja o vídeo de amanhã Porque esse vídeo aqui Eu não dou spoiler Mas de amanhã eu dou Aí eu posso Falar mal pra cacete Tá certo? E a minha Última indicação É o Gargantua On The Avengers Planet Se eu não me engano Tá disponível no Netflix Ele é um anime De Gundam também De um cara que vem De outro espaço Planeta Dimensão Nem lembro mais Faz tempo que eu assisti Mas é o anime É o anime de Gundam Que o Gundam Não é tão importante assim Tá? Mas tem lá O seu Gundamzinho Pra quem curte Ele é mais um anime De desenvolvimento De personagem Ele é um anime Lightzão Mas tem assuntos sérios Tem boas discussões Eu curti Quando eu assisti Eu achei que ele é bom É... Assim... Pelo menos ele mantém Uma qualidade Diferente do All Noah Zero Que perde a qualidade Nossa demais Esse aí mantém Uma qualidade Tem um começo Meio e um fim Eu curti Eu acho ele realmente Um bom anime Tá certo? Bom No vídeo de amanhã Eu vou explicar um pouco melhor Cada um desses animes Tá? Se você já assistiu algum E quiser ver a discussão Sobre isso Você pode ver no vídeo de amanhã E esses vídeos Que eu faço primeiro É só pra indicar Pro pessoal assistir e tal Sem correr o risco De sofrer spoiler Quem tiver interesse Depois disso Eu vou fazer Uma lista Com cinco animes Harém E essa vai ser Uma lista muito boa Porque eu vou dar Muita risada Indicando isso E é isso aí galera Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui!